E o vídeo de hoje eu vou estar dando início a jornada Um Homem de Poucas Palavras É uma jornada dada pelo Darvul em qualquer Relay Isso garante ao jogador o resgate de um contratante Grenier de Darvul Que é um desobediente à Rainha Grenier E pra dar início a jornada a gente tem que visitar o Darvul em qualquer Relay Do planeta do sistema Urokin, do Warframe Eu vou mostrar como que é, vou aqui no... Primeiro eu vou vir no nosso Rekwadek, que é aqui do lado E a jornada que é a dele, é essa aqui, ela está embaçada né A gente não pode estar fazendo porque a gente tem que ir lá no Darvul Não vou em um Relay aqui qualquer, vou ver se selecionar Mas ela está selecionada, mas a gente vai ter que ir no Relay mesmo lá Não tem ainda, eu vou escolher o Relay da Terra Só vir no Relay da Terra e... Beleza, chegando aqui no Relay da Terra e só vir... Vou dar uma avançada aqui, mas a gente pode estar clicando em ESC Viaje rápida, olha aqui ó, Negociante de Darvul A gente já vai direto pra lá com o Darvul E aqui tá ó, a gente escolhe essa primeira opção aqui ó Que tipo de trabalho, ele vai entrar aqui Vai nos dar o... a jornada Esse aqui a gente tem que defender o Kling Pegar a arma pra ele, fazer umas missões pra ele Vou colocar aqui, aceitar e no final a gente vai ganhar esse... Adaptador exílio pra Warframe Esse aqui é o item que a gente coloca do lado do nosso... Um mod que é do lado da Aura No nosso... lá no nosso Arsenal né Depois eu mostro lá como que é A gente aceita a missão Beleza, agora a gente só vai voltar pra nave Agora a gente vem aqui no Relay E já tá aqui ó Essa missão aqui, acho que pra gente tá fazendo A gente tem que ter liberado o Planeta Urano Que as missões é tudo em Urano Aí se eu não me engano, selecionar Já tá selecionado Começar e vamos ver aqui o que ele vai pedir logo de início Vem aqui na navegação A gente tem que resgatar o contratante Estefano Urano, vamos lá O Darwin tá falando umas coisas ali Mas vamos seguir direto Colocar o mapinha Vou ver aqui Direto Vou seguir direto pro objetivo Pra não perder tempo É bom que aqui dá Plastígio e E pacote de polímero Vou seguir direto A gente tem que encontrar o... Deve ser o Clane né Aqui dá um... Um choque eletrocutado Tem que evitar pisar ali na água Tem que ir por baixo Se eu não me engano vai ter que... E a gente vai ter que ter também Pra completar aqui tem que... Além da... De ter o Urano aberto né O Planeta A gente tem que ter feito a Artwing Acho que ele tem que entrar aqui ó Isso aí E a Artwing é tanto no... No céu quanto na... Debaixo da água E já saiu do outro lado ó A gente veio lá de cima ó Beleza a gente tem que vir aqui Quando entrar nessa sala A gente dobra... A nossa... Direita Entra por aqui por baixo ó E segue o caminho E a porta dali vai estar fechada Então a gente... Aqui é a seguir direto A gente tem que descer mais ainda A gente tem que descer mais ainda E fazer a missão em baixo da água Quer ver? Acho que tem um... Um inimigo aqui ó Vai ter que vir aqui ó Fazer um... Desufrar o inimigo... Acho que deve ser uma... Um inimigo aqui ó Aqui tá pra abrir alguma porta Aqui tá pra abrir alguma porta Ó Ó Ou não Ó Acho que ele já tá aqui ó Olha ele aqui O clã ó O clã ó Olha aí Pô A gente foi resgatar nem... Dei mole lá nem... Então vambora É um resgate Pega a plástico Pega a plástico Beleza Primeira... Primeira missão Resgatamos o clã Vamos ver aqui o... Próximo item O que temos que fazer é... A gente tem que recuperar as armas do clã Dá... Precisa de sua ajuda de novo Salve um dos seus melhores contratandos Deve ser executado pelos grinis Vamos lá Vamos ajudar o... O amiguinho do darvo lá Aqui ó... É a missão toda em urana Então a gente tem que... Já pra começar essa jornada Tem que tá com a Artwing né Vamos ver aqui A gente tem que resgatar... Mas sem ele né Ele podia ter vindo pra ajudar né Pegar a arma dele... Tinha que ter vindo Olha ele aqui Ah... O Clem Ah... Aqui ó... As arminha dele Aqui ó... A arma dele Vamos recolher aí Vamos pro objetivo Que ele tá pedindo né Tentar fazer essa jornada de uma vez Sem... Sem... Sem cortar... Porque senão fica... Eu prefiro fazer de uma vez Porque... Tem que encontrar o ladrão... Quem desse esse ladrão... Será que eu... Ah... O ladrão das... Das armas dele né Vamos ver o que é um ladrão aqui ó... Parece algum comandante dos grinis É... É... Acho que esse ladrão aí... É aquele inimigo lá... Tu vê... Um grandão que apareceu... Tu vê... Ele desaparece... Acho que vai ter que escanear em algum... Aquele aqui ó... Aquele aqui ó... Esse bichão... Esse monstrão aí... É... 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 Muito... É... É... Bem... Deu extração... Cadê o... O Clã? Acho que ele ficou Deixa eu ver o que tem mais aqui Ajuda o Darva a obter a relíquia Puck no Urano, vamos lá Uma sobrevivência agora Acionar o alarme Vamos que vamos Aqui a gente tem que Tem que ficar 10 minutos Essa é a terceira Terceira missão da jornada Tem que Decrescente 10 minutos decrescente O Crane está aqui Ficar sempre perto das torres de Life Support Quando precisar já está próximo Por enquanto vai que está caindo As bolsas de Life Support Mas Ficar muito tempo Aqui não é 10 minutos De repente Começa a embaçar um pouquinho Aqui é a defesa Bota a Fora aqui para trabalhar na Coisa o arame dela E está largando o ar As bolsas de Life Support Por enquanto está caindo Vou dar uma adiantadinha É uma sobrevivência normal aqui A gente tem que Ficar aqui 10 minutos decrescente Já estou 8 minutos Falta 8 minutos Para terminar Quando estiver próximo de acabar Eu volto Para não ficar longo o vídeo Show Fiquei aqui Esse tempo 10 minutos regressivo Falta 15 segundos E lembrando aí pessoal Para Pessoal Quem não tem Ainda as Artwing Eu tenho um vídeo aí No canal mostrando Como pegar Passa a Passa aí Só dar uma olhada e Quem não tem O lançador de Artwing Também tem um vídeo Mostrando Como pegar Passa a Passa aí Tudo completo Só dar uma olhada e Peguei o Passa a Passa aí Vou embora A estação e E Volto na sequência aí Vou adiantar o vídeo aqui Ganhamos alguma coisa aqui É Venha me ver novamente Fantastiano Você manteve a sua palavra Para Clean E para mim Venha nos ver No Relay Para que possamos Agradecê-lo pessoalmente Beleza Acho que Essa foi Até rapidinho Essa jornada A gente tem que ir lá visitar o Darv Ele vai dar alguma coisa para a gente Ou vai falar alguma coisa Vamos na Deixa eu ver aqui Vamos no Relay Que ele for Vai visitar a sua loja Relay Lauranda É vamos lá Vamos clicar Ask Que viagem rápida E vamos no negociante De Darv Pegando aqui Vamos ver se ele vai falar um pouco É claro também Você pode recuperar Grakatas Compose Beleza Completada Foi até rápido Essa missão Essa jornada Sei que ia ser mais demorada Mas não Foi maneiro Até rapidinho Agora a gente pode estar fazendo aí a missão Vai sempre aparecer missão Para a gente ajudar o O Clean E geralmente aparece ele na Na navegação Já o alerta Aí é só Ajudar Que aí tem a recompensa Que o Darv Dá Então vou ficando por aqui Se esse vídeo te ajudou aí Deixa um like Comente o vídeo Compartilha Se inscreva no canal Se ainda não é inscrito Dê aquela força aí pro canal E até o próximo vídeo aí galera Valeu